Meu nome é Anete Abramovics, eu sou professora titular do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas e dos Programas de Pós-Graduação em Educação e de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Realizo pesquisa no campo teórico que poderíamos denominar de Estudos Sociais da Infância. É um campo teórico mais ou menos recente no Brasil e é vinculado à Sociologia da Infância, que é um campo consagrado na Europa e no Brasil ele é um campo que explode como campo teórico a partir da década de 90. Os estudos da infância que nós estamos realizando têm dois grandes projetos que estamos construindo. Um é um projeto vinculado ao CNPq, a FAPESP, temos alguns órgãos de fomento, que é tentar construir a história da infância negra no Brasil. Existe um trabalho pioneiro nesse campo dos estudos sociais da infância, de um pesquisador francês denominado Philippe Paris, que introduz, vamos dizer, a ideia de como se pensa a criança e a infância a partir de uma perspectiva sociológica, só que evidentemente na década de 60 não tinha essa inflexão de raça. Então nós estamos reconstruindo a infância brasileira negra brasileira a partir de quadros, de representações da maneira pela qual a criança negra é representada e da própria história da criança negra. Então vamos dizer que daí deriva várias pesquisas, que é vinculada a quais são os processos de socialização das crianças negras. Logo de início a gente percebe que há uma diferença entre os processos de socialização das crianças negras e das crianças brancas, vamos dizer. E nós temos um outro campo de pesquisa, que é a própria reconstrução brasileira de como é que os estudos da infância no Brasil aparecem. Então nós temos um livro publicado, inclusive pela editora da Federal, que é um livro que teve a colaboração da FAPESP, além da pesquisa de 3 a 4 anos, que são os estudos da infância no Brasil. Tem um marco importante que é a monografia do Florestan Fernandes, que é as trocinhas do Bom Retiro. A gente pega esse trabalho das trocinhas do Bom Retiro como uma espécie de marco zero dos estudos da infância brasileira e a gente a partir daí recompõe todo o campo teórico dos estudos da infância. Então eu diria que são essas duas grandes pesquisas que estão sendo realizadas, junto com as temáticas bastante atuais, contemporâneas, do que é ser criança e do que é ser infância nessa pós-modernidade. Enfim, é um pouco essas pesquisas. Para aqueles que estão interessados, o nosso grupo tem um site, o grupo de pesquisa se chama Grupos sobre a Criança e a Infância, Práticas e Políticas da Diferença. Esse é o nome do nosso grupo de pesquisas. E nós temos um site que é o www.criançasinfâncias.fiscar.br. Convido a todos para conhecer esse campo teórico. www.criançasinfâncias.fiscar.br